Essa semana tá cheia de acontecimentos. Que semana, hein? O Eduardo Bolsonaro foi à tribuna da Câmara dos Deputados. O Eduardo Surfistinha, aquele que ia ser embaixador, era uma palhaçada. A gente sabia que aquilo era um acerto que o Bolsonaro fez com aquele cidadão que tá lá na Virgínia pra colocar o Foster como embaixador do Brasil em Washington. E o Dudu Surfistinha fez o papel do bode e da piada. Bem, aquele embaixador que foi sem nunca ter sido, foi à tribuna da Câmara dos Deputados e atacou a população brasileira. Se referindo ao que está ocorrendo no Chile, em outros países aqui da América do Sul, mas em especial ao Chile, que ele não entende nada, ele acha que é uma conspiração, dentro dessa ideia de que eles deliram, mas eles são neofascistas, tem que lembrar que eles odeiam a democracia, eles usam a democracia para destruí-la. Esse Eduardo Bolsonaro foi à tribuna e ameaçou a população brasileira com repressão nas ruas, caso haja manifestação. Esse é um direito constitucional, o direito da manifestação. Eu sei que ele odeia a Constituição, eu sei que ele nunca leu a Constituição, mas o que ele falou não pode. Agora, foi falo e pouca gente foi e bateu de frente com ele. Bateu de frente no diálogo, na discussão, no debate. Lembrar que o neofascista, eles não entendem o que é bater de frente. Ele, que é neofascista, sabe do que eu tô falando. Bater de frente é no debate. Mostrar que ele está violando a Constituição. E pior, o Dudu Surfistinha, que é aquele que falsificou dizendo que morava em São Paulo e não mora em São Paulo e ficou elas por elas, né? O Dudu Surfistinha depois, no fim do seu discurso, é patético, ele não mal sabe falar, é um pobre coitado. Ele disse o seguinte, ameaçou o Brasil com um golpe de Estado. E nós, brasileiros, que conseguimos, com tanto esforço, construir a democracia do qual ele tem direito de falar, mas ele quer destruí-la junto com o pai e com os neofascistas que o apoio ameaçou o Brasil com o golpe de Estado. Não dá. Ele violou novamente a Constituição. Acho que tá na hora dos parlamentares democráticos e republicanos, e tem bons parlamentares na Câmara dos Deputados do Senado, entrar com alguma medida junto ao Dudu Surfistinha, ao Conselho de Ética, ou se posicionar claramente junto ao Supremo Tribunal Federal, porque nós temos um parlamentar, filho do presidente, que é a extensão do presidente, porque o que ele fala, ele não tem opinião. Ele fala o que o pai manda ele falar. Então, quando ele defendeu repressão policial nas manifestações e golpe de Estado, quem estava falando não era Eduardo Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro.